O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou o relatório das visitas realizadas nas unidades prisionais nos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo e Paraíba, além do Distrito Federal. Os membros do Conselho que atuam na Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial, Segurança Pública e representantes do Ministério Público estiveram em 16 unidades para verificar as condições carcerárias. A superlotação foi um problema detectado em todas as unidades prisionais visitadas. Uma reclamação comum dos internos em todos os estados foi com relação à ausência ou demora na assistência jurídica por advogados ou defensores públicos. O problema realmente de sistema, do sistema de justiça criminal, não só um problema pontual, penitenciário. Então essas pessoas, elas se encontram presas durante um período muito longo, sem com que os processos venham a ser efetivamente julgados. E, sendo julgados, eles teriam direitos a determinados benefícios próprios da execução penal. Aqui no Distrito Federal, um dos problemas mais sérios foi constatado na penitenciária feminina. As internas com transtornos mentais não são separadas das demais presas e não recebem tratamento médico adequado. A questão da insalubridade também preocupa. Foram encontradas celas sem ventilação e iluminação. Outro problema é o abandono dos presos provisórios. A grande maioria desses presos já se encontra com um trâmite processual muito longo, com ausência de celeridade e ausência de informação para aquele preso do trâmite processual. Então são pessoas que se encontram presas provisoriamente em um tempo muito superior àquele que seria razoável para se encontrar preso. Com esses problemas verificados, o Ministério Público vai estabelecer um diálogo com o governo e autoridades locais para reverter a situação. E ainda falando sobre esse assunto, o Conselho Nacional de Justiça pediu a retirada imediata de presos de delegacias do Rio Grande do Norte, que não tem condições de custódia. Quem tem os detalhes desse pedido é Adriane Carrara, que está ao vivo no STF. Boa noite, Adriane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O Conselho Nacional de Justiça determinou que o governo potiguar retire os presos de todas as delegacias do Estado. Isso porque, durante as fiscalizações do CNJ, foi verificado que os locais não têm as mínimas condições de receber os detentos. Entre abril e maio deste ano, o Conselho realizou um mutirão carcerário em todo o Rio Grande do Norte, onde foram identificadas várias irregularidades. E por isso, fez 46 recomendações para melhorar a situação do sistema prisional do Estado. Érica.